Hoje, 11 de agosto, o Brasil comemora o Dia do Estudante. Na educação, sempre temos o que avançar, mas as conquistas adquiridas nos últimos anos são significativas. Programas de acesso à universidade representaram um grande salto para o país. Entre os anos de 2002 e 2014, foram criadas 18 universidades federais e 173 campos. ProUni, Fies e Sisu ampliaram significativamente as vagas na educação superior. Nesse período, o número de matrículas passou de 3,5 milhões para mais de 7 milhões. Para a presidente da União Nacional dos Estudantes, Karina Vitral, um dos desafios é manter a inclusão no ensino superior. Todas essas políticas fizeram com que mudasse muito o perfil socioeconômico dos estudantes e agora os nossos desafios são novos. Como continuar incluindo, como continuar ampliando a universidade, democratizando o acesso à universidade, mas criando condição para não só que a gente possa entrar, mas também permanecer e se formar. No ensino fundamental, são 28 milhões de matrículas, ou seja, 98% da população entre 6 e 14 anos. No ensino médio, 8 milhões e 300 mil jovens estão em sala de aula. Além disso, o MEC está em processo de discussão da Base Nacional Curricular Comum. Para a presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, essa é uma das demandas do ensino básico. A reformulação do currículo do ensino médio é urgente. Nós temos professores formados com doutrinas do século 19, numa escola do século 20 para estudantes do século 21. A gente precisa mudar essa realidade. Em discurso para os estudantes de todo o país, o ministro Renato Janine Ribeiro destacou a data de hoje. O importante da educação é que é uma das poucas coisas que ninguém perde. A pessoa pode perder dinheiro, pode perder posses, pode perder coisas muito boas. Mas a educação fica. É uma mudança na forma de enxergar o mundo.